O primeiro gol do jogo foi do time da casa, ainda no primeiro tempo, Cássio cruza da direita para o Dair marcar, União 1 a 0. Menos de 5 minutos depois, aos 42, a Dilson Nery cobra falta. Geraldinho passa para Marcelo Aguilar fazer de primeira, São Bento 1, União 1. Aos 45 do segundo tempo, um gol com o sotaque. Paulo César foi atrasar e enganou o goleiro Jean Paul, que estava adiantado. Gol contra, final, União São João 2, São Bento 1. Aos 5 do segundo tempo, um gol com o sotaque.